A terceira e última coisa, velho, é uma coisa que, velho, de fato, é uma coisa que mudou muito e, tipo, é uma coisa que eu recomendo que todo mundo faça, tá ligado? Que é o seguinte, você precisa fazer coisas diferentes. Isso é uma coisa mais detalhista, é que todo mundo tem sua vida, todo mundo, tipo, tem uma forma de viver, às vezes tem limitação de tempo e etc. Mas, mano, sempre se desafia a fazer coisas novas, tá ligado? Isso é uma coisa que mudou pra caramba, tipo, sempre se desafia a fazer coisas novas, tá? E o que é que eu quero dizer com isso? Pô, Monte Cristo, beleza, tipo, eu trabalho das seis da manhã até as oito da noite, eu chego em casa exausto e a única coisa que eu quero fazer é assistir aquele programa na TV ou aquela série e depois dormir. Ou então, velho, eu estudo o dia inteiro, eu não consigo ter um tempo pra mim, etc. Mano, vai dizer que você não tem, sei lá, meia hora pra tentar algo novo? O que é que eu quero dizer com isso? Velho, quando você se entrega, quando você se entrega a uma rotina, a sua vida fica monótona e a sua arte também. Então, velho, tipo, basicamente a arte, que é o beat que a gente tá fazendo aqui, é um reflexo da sua vida, mano. Se sua vida for chata, o seu beat vai ser chato, tá ligado? Não tem como você tirar de uma fonte seca água, não tem como, a não ser que você seja o novo messias, você vai brotar água de pedra, tá ligado? Mano, não tem como, sacou? Então, tipo, velho, você tem que fazer alguma coisa que te agrade, isso é muito importante. Não adianta você fazer algo novo que não te agrade, mas fazer alguma coisa que te agrade e te desafie, tá ligado? Ah, beleza, Monte Cristo, o que é que pode ser isso? Mano, você pode, se você, por exemplo, não leu o livro, você não consegue ler livro, a vida inteira você abdicou disso e tal, mas tem coisas, por exemplo, tem livros que você tem interesse em ver, ou então você tem interesse em fazer pinturas, tá ligado? Mas nunca teve tempo. Mano, você para a meia hora do seu dia, velho, você não tem meia hora, tá ligado, pra fazer as coisas que você curte. Tipo, sinceramente, velho, é muito raro ter uma pessoa que não tem meia hora. Acho que, velho, nem um cara mega ocupado, CEO de várias empresas, não tem meia hora por dia, todo mundo tem 24 horas por dia, rapaziada. Eu sei que tem algumas pessoas que tenham realmente uma situação que, pô, é complicado, mas se desafie, mano. Faça com que sua rotina te agrade, porque assim a tua música vai começar a te agradar também, sacou? E isso eu já experienciei, tipo, no final de 2017 pra 2018, eu vivi uma crise, tipo, uma crise de questão de falta de criatividade, rapaziada. Minha vida se tornou igual, eu saía da faculdade, voltava, fazia a mesma coisa todos os dias, não tentava nada novo, eu sentia que minha vida não estava evoluindo, tá ligado? Então, poxa, por que eu vou ficar fazendo isso aí? Eu tentava fazer a minha arte, a minha música, e não saía nada. Por quê? Por que será? Porque simplesmente você, eu, no caso, né? Eu não estava tentando coisas novas na minha vida, mano. Então, isso é uma dica que eu dou de coração pra geral, tá ligado? Antes de eu apresentar a pílula mágica pra vocês.